Então vamos lá, então não adianta, não tem pra onde correr, beleza? Não tem pra onde correr, mano. Ô pastor, eu não sou pastor, eu não sou nenhum tipo de pregador, eu não sou cientista, só que é o seguinte, eu vou te mandar o papo reto, eu tenho liberdade pra falar. É isso, aqui a gente chega no ponto nevrálgico, no problema da questão. Vocês adquirem títulos durante a vida toda e quando chegam no seu ápice, vocês percebem que vocês não podem mais falar a verdade, porque vocês estão comprometidos com uma classe específica. Eu, por outro lado, não tenho comprometimento com ninguém. É por isso que muito youtuber sério tem que fazer vídeo explicando as coisas hoje em dia e os caras que falam, que fazem a ciência, que estudam, que fazem aí o pastor, que fala sobre a bíblia, os religiosos, ninguém explica nada, porque quando chega na hora de falar sobre Gênesis aqui, sobre o firmamento, começa o sofisma, aí começam a sofismar, porque tem medo de falar o que que tá dizendo na bíblia, porque vão perder seguidor, vão ser chamados de maluco, de lunático, porque vão ter que bater de frente com a ciência naturalística, atual, moderna, tá? Então, para de fazer sofisma, tira essa porcaria dessa bola molhada giratória aqui, ó. Você sabe que isso aqui não existe. Não existe... Um pastor que se preza, ele não pode ter uma porcaria dessa, ó. Porque não tem absolutamente nada a ver com o que tá na bíblia. Essa bola aqui nunca existiu na bíblia. Em nenhum lugar da bíblia existe bola molhada, giratória, supersônica, no vácuo, do espaço, sideral, cheio de trilhões de galáxias e outros planetas além das galáxias. Não existe isso na bíblia. A bíblia é geocêntrica. A Terra é o centro. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos sobre o mundo, a nova ordem mundial e etc. Mas ela enveredou aí para falar sobre terraplanismo e aí usou a palavra de Deus, a bíblia, e falou sobre questão de tradução, como entrou num assunto... Mais de 100 versículos que comprovam a terra plana, né? Inclusive Isaías 40, 22, que fala do círculo, não bola, da terra e dos céus que se estendem como uma cortina, certo? Como o domo. Porque olha só, então na tradução em inglês, aqui ó, 100 versículos que comprovam a terra plana. Vou mostrar para vocês como ferraram com o brasileiro. Então presta atenção aqui ó, no Salmo 104, capítulo 5. E o Criador colocou as fundações da terra para que ela nunca seja movida, certo? Em modo. Em português, olha o que fala aqui. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. É uma tradução muito enganosa. Entenderam aí, meus amigos brasileiros, por que vocês não conseguem assimilar esta ideia do terraplanismo? Porque vocês não tiveram acesso aos originais em inglês da palavra de Deus, da Bíblia. Talvez você diga assim... Mas isso daí é verdade. Não, pastor, mas a Bíblia não foi escrita em inglês, não. É, mas parece que para esta jovem aqui, a Débora G. Barbosa, foi escrita em inglês. Porque nós... Não, mas ela não falou isso daí. Ela não falou isso daí. Esse foi o exemplo que ela usou para explicar a tradução errada. Ela não falou isso daí, cara. Nós brasileiros não conseguimos chegar a uma conclusão... Ela só usou como base o... Aqui estava em inglês. E ela mostrou que a tradução do em inglês para a outra estava errada. A evolução N faz sentido. A adaptação, sim, é mais certa. Se for no caso da evolução, nós seríamos imbatíveis porque ela significa ser algo melhor. Um homem primata mataria um homem fácil hoje. É, irmão, mas é isso aí, cara. Por isso que eu falo, a evolução é contraditória. De que a Terra é plana porque a nossa tradução é muito ruim. E aí, com base em quê? Ela pode provar isso com base no inglês. Lógico, a Bíblia foi escrita em inglês. Não, pera. A Bíblia não foi escrita em inglês, foi escrita em hebraico. Então... Então, leia Gênesis. Hackear. O que significa a palavra hackear em hebraico? Firmamento. Sólido. Algo rígido. Que é o que fecha os céus. Tá lá. Em hebraico é isso daí. Não tem que ficar procurando como que o inglês traduziu ou como que o espanhol traduziu. Se eu quiser realmente ter certeza de uma tradução, pra onde eu devo ir? Pra o hebraico. Pra o original, concordo. Pra o aramaico. Pra o grego. Ah, aí faz um pouco mais de sentido, não é? E aí ela constrói toda... É, mas a Débora tá ciente disso, viu? Não sei se esse cara aqui conhece a Débora Barbosa, cara. Mas ela tá ciente disso daí. Aquela menina lá, ela deve ter umas dez versões diferentes de Bíblia na casa dela. Ela já mostrou. A sua argumentação, não é? Cem versículos da Bíblia que comprovam a Terra plana. Mas como você não teve acesso ao inglês, aí agora você ficou numa situação difícil. Vai ter que ler, por exemplo, o Salmo 104. Vamos ler aqui este Salmo. Salmo 104 foi o texto que ela trouxe pra nós. E o verso 5. Salmo 104, verso 5. Diz assim. Lançou os fundamentos da Terra para que não vacile em tempo algum. Será que essa tradução é ruim? Bom, eu não quero analisar os textos em inglês. Até porque a língua inglesa não foi a língua escolhida por Deus para escrever a sua palavra. Tá certo, cara. Mas a tradução é isso aí. A tradução tem que ser legítima. Não importa pra qual língua será traduzida. Precisa pegar o original e simplesmente transcrever na linguagem correta. Tá? Pode passar pro inglês, pro português, pra língua que quiser. Só que tem que ser igual é o original. Então eu quero ler... Conta, irmão. Dale. Bora pra mais um dia, né? ...apresentou em seu vídeo ali cem versos que comprovam a Terra plana. Eu vou apresentar só um. É sabe tudo do mesmo? Um monte de versos que as pessoas pegam e deturpam o seu contexto e apresentam ali. Aqui é a Terra plana, aqui é a Terra plana, a Terra plana. Eu vou apresentar só um verso da Bíblia, só, pra mostrar como essas teorias, elas são, assim, completamente descabidas. E aqui eu quero ressaltar um detalhe. Pastor, por que você tá fazendo esse vídeo? Então agora que vai ficar interessante, vamos ver o que ele vai apresentar. Nós somos criacionistas, tá? Nós acreditamos em um Deus criador, nós acreditamos que Deus fez a Terra. E, infelizmente, mais recentemente, aí nesses últimos anos, um grupo de pessoas começaram a... Tô curioso, hein? Tô curioso, cara. Agora eu tô curioso pra ver aqui o que o pastor vai fazer que, caramba, vai matar. Esse aí vai ser... vai conseguir colocar um ponto final na discussão. Coisa que ninguém conseguiu fazer. Eu quero ver agora um versiculozinho só, hein? Só um ele precisa. A Bíblia inteira não importa. Vai pegar um só. Então, um só já é o suficiente pra... Desenvolver teorias, assim, estranhas como essa do Terra Plana. Bom. E elas querem dizer, muitas dessas pessoas, de nós somos criacionistas. Nós é que acreditamos no que a palavra de Deus diz. E isso tem, de certa forma, atrapalhado teorias como a teoria do design inteligente, que é algo, assim, fantástico. Concordo. Mas não atrapalha nada, não, cara. Não atrapalha absolutamente nada, não. A gente tá, inclusive, aqui vendo o podcast do Marcos Eberlin. A gente não precisa fazer um paralelo entre Terra Plana e design inteligente, tá? Nada a ver, cara. Com uma teoria fantástica, com um argumento sólido. Atrapalha nada. O que atrapalha é não haver clareza, empiricidade, prova definitiva sobre o modelo que a gente aprende. Isso sim. Esse é o problema. Por isso que abre leque pra essas outras coisas surgirem. Se houvesse clareza de ideias e transparência, maneiras de provar aquilo que é ensinado, ou se separar. Não teria problema nenhum. Nenhum. Acabaria, nem começaria o problema. Simples. Que mostram realmente um Deus criador. Me dói na alma ver cara que se diz pastor e não tem coragem de falar o que tá na Bíblia, cara. Que quer ficar através de sofisma, querendo... O cara tem um globo lá atrás, ó. Todo mundo sabe que a Bíblia não faz alusão nenhuma a globo, velho. Uma terra em forma de bola. Isso não existe em nenhum lugar da Bíblia. O pior de tudo isso é que a pessoa não precisa nem ler a Bíblia pra saber disso, cara. Isso é o mais impressionante. De tão ridículo que é esse negócio aí de bola, sendo que nenhum lugar da Bíblia fala sobre bola. E vocês defendem isso? Tipo assim, a pessoa não precisa nem ler a Bíblia inteira pra saber isso daí. Ela, lendo Gênesis e sabendo interpretar texto, já é mais do que o suficiente. Porque tá lá em Gênesis como que o mundo foi criado. Certo? E aquilo lá é literal. E pessoas que defendem, inclusive, o design inteligente, como o próprio Ebelin, né? O Ebelin, entre outros tantos aí, falam que aquilo é literal. Certo? Ah, mas isso daí não tem a ver com terra plana. Tudo bem. Você pode falar que não tem a ver com terra plana. Só que do meu ponto de vista, pelo que eu leio lá, pra mim, o que não tem a ver, absolutamente nada a ver Gênesis, é com uma bola molhada giratória. Eu desafio qualquer pessoa a ler Gênesis como o mundo foi criado e me falar que aquilo ali é uma bola molhada giratória, supersônica, inclinada no vácuo do espaço. Eu desafio qualquer pessoa a ler como foi a criação do mundo e interpretar dessa forma. Pode ir lá. Se mata de ler lá. Vai ver se é isso daí que você vai interpretar. Não é. Então nós temos a teoria evolucionista, nós temos a teoria do design inteligente ou teoria criacionista, mas aí... Evolútil nem teoria é. Não dá nem pra ser uma teoria de tão patético. Tanta falta de evidência. Não tem evidência de nada. Aí vem... Não dá nem pra montar uma teoria. Aquilo lá é apenas um delírio. Essas pessoas dizendo... Não, eu... É, bom, então. É aí que tá, certo? Por isso que eu falo. Eu fico impressionado como que um pastor tem coragem de colocar uma bola molhada giratória lá, ó. Tá? O cara pode até não ser... Não falar. Não tô falando que o cara tem que falar que a Terra é plana. Mas, cara, interpretar a Bíblia e tirar daquilo ali uma ideia disso aqui, ó, de globo, isso não existe, mano. Porque não tá na Bíblia isso daí. Simplesmente não existe, mano. Eu sou criacionista e aí eu acredito na Terra plana. Sabe o que tá acontecendo? Vez por outra chega um evolucionista pra conversar em um alto nível, né? Ah, um nível bem alto mesmo. Pra falar que o urso nadando de boca aberta vira baleia. Esse é o alto nível do Evolution. Pra falar que o... O urso polar é uma... É um exemplo de evolução. Um urso que perdeu sua capacidade de pigmentação é um exemplo de evolução. Nossa! É impressionante, cara. Pra falar que, pô, você muda de espécie. É só adicionar bilhões e bilhões de anos aí. Milhões, bilhões. Você troca de espécie pra outra espécie. É um nível muito alto mesmo, cara. Não tem evidência de nada. Não tem nada que prova absolutamente nada. Nada! É simplesmente uma ideia. Uma historinha. Bonitinha, bem contada. Nível científico, ali você começa a mostrar... Quem tem evidência é o design inteligente. Esse sim tá pautado nas evidências. Argumento... E que, inclusive, é ridicularizado. Né? ...interessantes. Nessa linha aí, nós temos a... Agora, eu tô querendo saber o que isso aqui tem a ver com a terra plana que ele tá falando. Porque uma coisa é você criar um embate entre design inteligente e os Evolution. E a ciência naturalista. O cara aqui tá falando de terra plana. Eu quero saber o que isso aqui tem a ver com a terra plana. Qual que é o link? Cadê, cara? ...credade criacionista brasileira que tem feito materiais, assim, incríveis nesta área do criacionismo. Mas tu não deixa o vídeo rolar? Galera, não sejam idiotas. Eu sei que ele vai falar sobre a terra plana no vídeo. Só que isso aqui que ele tá falando não tem nada a ver com a terra plana. O cara tem que ser claro e objetivo. Ele tem que falar... Ele não falou que ia falar da Bíblia? Pega a Bíblia e fala, ó... A Terra é um globo por causa disso, disso e disso. Tá aqui na Bíblia, ó. Cadê o respaldo bíblico pra dizer que a Terra é uma bola? E aí alguém chega e diz, ah, você é criacionista? Eu desafio, eu aposto, na verdade, que ele não vai trazer isso aqui. Vamos escutar até o final do vídeo. Ele não vai trazer isso aqui. Ah! Ah, vamos ver então, Chinal. Ah, vamos ver então. Aquele povo que acredita que a Terra é plana? Não, 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 não. E isso tem acabado manchando, de certa forma, um trabalho sério. Por pessoas irresponsáveis que querem associar o nome criacionista a uma teoria descabida como a teoria da Terra plana. Ah, descabida, né? Tá certo. Um pastor falando que é descabida essa teoria? Tá certo. Interessante isso daí, hein? Eu quero que você prova por que que é descabida. Eu tô curioso, cara, pra ver o que que você vai apresentar aí. Rapaz do céu, eu quero ver isso aí, velho. Isso aí, tá, eu quero ver. Mas não é de admirar? Cara aí, eu quero ver. O cara tá matando no peito falando que através da Bíblia ele vai provar que a Terra é um globo. Que ela não é plana. Que não tem como ser plana, que isso é uma teoria descabida. Pô, eu tô curioso, cara. Eu quero ver onde que ele viu isso aí. Vamos lá. Até porque eu estava vendo um outro vídeo dessa... Não, detalhe, com um versículo só, hein? Vai pegar uma coisinha ali só. A mesma jovem aí dizendo, por exemplo, que nunca existiu, que não existe a bomba atômica. Que não existiu a bomba atômica. Que aquilo ali, Hiroshima e Nagasaki, não foi uma bomba atômica. Vou falar o quê? Uma busca? Uma pesquisa séria acerca do assunto? Nada a ver o lance da bomba. Isso daí é outra história, outra conversa. É, tá certo. Sua argumentação é tão boa quanto a do pastor. Ah, então. Mas aí que tá, né? E você acha que isso daí é o quê? É um mero acaso? É coincidência? A verdade é uma só. Essas pessoas, eles têm um compromisso em não falar sobre terra plana. Eles não vão admitir que a Bíblia, ela é, primeiro, geocêntrica. Certo? Muitos pastores já têm dificuldade disso. Eles não falam que a Bíblia é geocêntrica. E muito menos vão falar sobre a forma da terra. Por quê? Porque isso descredibiliza o trabalho deles. E por uma questão de ego, e também, às vezes, o cara corre risco até de perder o seu trabalho, por defender uma tese como essa, o cara fica nessa. Ele não vai falar isso daí. Não fala. Então, por isso que eu tô falando. Eu quero ver aqui o que ele vai apresentar, o que ele tá falando. Existem países que têm... Que até agora, ó, é muita falação a troco de nada. Não precisava estar falando nada disso. Poderia ter ido direto ao ponto há muito tempo já. E o que aconteceu em... Tá falando da Hiroshima. Tá misturando terra plana com Hiroshima, com gente que fala que Hiroshima não teve bomba. Mano. Hiroshima e Nagasaki foi real. Eu acho isso até uma falta de respeito, sabia? É, 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 é. Mas é, cara. Tá, agora, vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Eu quero que você me prova que a Bíblia... Fala que a Terra é uma bola... Eu quero que você me prova que a Bíblia mostra que a Terra é isso aqui que tá aqui atrás, ó. No seu quartinho aí, bonitinho, tá? Eu gostaria de entender por que um pastor precisa colocar um globo no seu quarto pra pregar a palavra, pra falar da palavra. Sendo que em nenhum lugar da Bíblia tem isso daí, sendo mencionado. Um globo. E você tá falando da Hiroshima. Vamos, vamos... Dá pra ir direto ao ponto, cara? As famílias de pessoas que morreram ali naquele... É, eu sei. Tá errado mesmo, cara. Também sinto. Todo mundo senta. A gente sabe que é errado isso daí. Beleza. Mas vamos? Vamos? Episódio trágico. É. Nós temos... Sempre a mesma história. Eu não aguento mais ver sempre o mesmo discurso. Pastor, tudo falando a mesma língua. É Evolution falando a mesma língua. Todo mundo falando a mesma língua. Ninguém fala aquilo que é procedido. Ninguém fala de maneira clara e legítima sobre o negócio, cara. Os ódios posteriores, porque aquela população foi dizimada, mas a radiação permaneceu e pessoas ainda nascendo com deformidades, né? Resultados da radiação, enfim. Então, as pessoas que trabalham uma teoria dessa, né? Dizendo que não tem... Não existe... Não existem bombas atômicas. Isso aí é só conversa e etc. A pessoa chega a defender uma coisa dessa e não admira que ela defenda também que a Terra reclama. Nada a ver. Desonestidade total. Vocês percebem já a desonestidade dele aqui, ó? Ele fez... Ele real... Pastor. Ele é pastor. Ele fez um paralelo imaginário na cabeça dele de gente que fala sobre terra plana e defende o modelo. Ele fez um paralelo disso com quem fala que Hiroshima não teve bomba, cara. Ele reduziu a discussão. Isso é um desserviço, pastor, que você tá fazendo. Como que a gente confronta uma ideia? A gente mostra o contraponto, certo? Onde tá o contraponto da terra plana, segundo a própria Bíblia que você falou aí, que você defende? O que tem a ver Hiroshima com isso, cara? O que tem a ver pessoas que falam que Hiroshima não teve bomba com a questão da terra plana? Por que você tá colocando isso na conta de quem fala que a terra é plana, hein, irmão? Isso aí é uma baita desonestidade que você tá fazendo. Aí depois me pedem pra ter paciência com esse tipo de pessoa. Eu tenho nojo de gente que age dessa forma. Se você se propõe a falar sobre o assunto, fale sobre o assunto. Não fica criando paralelos de assuntos que não tem nada a ver pra tentar descredibilizar ou diminuir a outra pessoa que tá tentando defender o modelo, que tá conversando sobre o modelo. Isso sim é um verdadeiro desserviço. Então o cara já peca aqui, ó. O cara fez um vídeo propondo alguma coisa, tá enrolando, sofismando e ainda por cima tá descredibilizando. Agora vamos pra prova que ele vai dar. Vamos ver qual que vai ser a argumentação incrível dele. Depois de tanto sofisma e desserviço prestado, vamos ver qual que vai ser o argumento dele. Vamos fazer o seguinte. Eu quero analisar um texto com vocês. Gênesis. Xandinho, sou ateu e respeito em ter suas opiniões. Te amo, Xandinho, te amo. Tamo junto, movei, é nóis. Gênesis capítulo 1 e o verso 20. Quero ler aqui com vocês. Vamos lá. Gênesis 1 verso 20 diz assim. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão do céu. Atos no 2, 5 reais. Salve, chato, meu nomeado. Vendo aqui o Gênesis dele. Vamos lá. Cara, todo dia pros Globo e Globo é um dia muito especial, porque vai ter algum lançamento de foguete que vai dar errado. Eles gostam de ver rojão. Eles gostam. Deixa eu pegar aqui o meu interlinear, porque eu quero ler com vocês essa mesma passagem aqui. Eu quero ler essa mesma passagem aqui na língua hebraica, porque tem algo que é muito interessante. E o texto em hebraico diz assim. Vaiomere Elohim, e disse Deus. Ishretsu, que fervilhem, ramain as águas. Sherex, de fervilhação, de nefesh hayad, de seres viventes. Mas a NASA foi fundada por um nazista? E, pasme, tem pessoas que não sabem disso. É impressionante. Elas não sabem. Iave, Iave, Ieofeth, que voe, al haaretz, sobre a terra, al penei raquia hachamai, sobre a face do firmamento dos céus. Segundo a interpretação, segundo a interpretação terraplanista, ali existe um dom, e a expressão hebraica raquia quer dizer, raquia quer dizer exatamente um dom. Bom, e aí agora eu queria fazer a análise deste verso aqui, porque ela é muito importante. Nós temos uma expressão que aparece aqui, a expressão al, al penei raquia hachamai. Esta expressão, al penei, sobre a face, raquia... Arrumou pra cabeça, hein, pastor? Olha, eu tô curioso, olha, falar pra você, cara. Não, não é nem curioso, eu já tô dando risada porque o bicho, ele arrumou pra cabeça aqui, viu? Ele arrumou pra cabeça. Vai vendo. ...raxamai, sobre a face do firmamento dos céus, esta expressão al penei, ela é muito importante. Muito importante, né, pastor? Porque a expressão hebraica, eu estou com o dicionário aqui e eu quero ler aqui com vocês, o que significa al, tá certo? Al. Aqui está, é uma preposição, al, e al quer dizer sobre, acima de, em cima de. Olha, isso aqui é muito importante. A expressão al, al penei, quer dizer sobre, acima. E, pastor, ainda não entendi onde o senhor quer chegar. Eu vou ver se eu consigo ilustrar isso aqui pra você, eu vou pegar uma cadeira aqui pra conseguir ilustrar isso aqui pra você. ...firmamento, e não acima dele. Pastor fraco. Salve superioridade. Salve, ô, Juan. Não, mas eu não ia nem falar isso daí, cara. A questão do de baixo ou acima. Ele está colocando aqui como se fosse acima, mas a questão inegável que ele não pode remover é que existe o firmamento. ...cinco reais. Não tem como. Por isso que eu dei risada e falei que o pastor tinha arrumado pra cabeça. Porque ele sabe, não adianta correr pro hebraico, pra qualquer lugar que seja, ele sabe que é o firmamento. O firmamento está lá. E a Bíblia é clara, claríssima nisso. Não tem como. Os caras, eles devem sentir um ódio mortal, porque eles não conseguem remover esse tal do firmamento. Se conseguissem encontrar um outro sentido pra palavra, nossa, eles pulariam de alegria. Só que não consegue. Não adianta agora ele ficar criando sofisma em cima do é acima ou abaixo. O firmamento está lá. O firmamento existe. E é bíblico. Se existe um firmamento, é mais lógico, por dedução lógica, que esteja correto as aves voarem acima dele ou abaixo. Se o firmamento é o céu, compõe o céu, ele fecha o céu, onde que as aves estão voando e a gente vê elas voando? Está abaixo, não é? Não é uma coisa totalmente óbvia que você está enxergando? Olha só que difícil, gente. Tá, vamos partir do pressuposto que existe o firmamento. Que é como a Bíblia está falando. Está lá o firmamento, certo? Está lá na Bíblia o firmamento. Não tem como remover isso de lá. Deus é claro. Ele criou o firmamento. Fechou a terra com o firmamento. Pois lá diz que existem as aves voando. Tanto faz se você vai querer vir com essa. Ah, está falando abaixo. Acima do firmamento. Não importa. Olha como a coisa é altamente dedutiva. É lógico. Se eu vejo as aves voando, eu como ser humano vejo as aves voando aqui, relativamente perto de nós, e o firmamento, ele fecha a terra e compõe os céus, onde que as aves estão voando? Elas estão além do firmamento, ou seja, acima do firmamento ou estão abaixo? Mano, é uma parada óbvia. Óbvia. Por isso que não tem como. O problema aqui, o que o pastor fez? Ele, pagando de inteligentão, ele transferiu o problema do firmamento. Porque o problema aí é que está no firmamento. Não está se é acima ou abaixo. Aí ele veio agora bater onde? Nesse negócio aí do que é acima e abaixo. Mas, meu Deus, o firmamento existe. A gente vê onde as aves voam. Todo mundo enxerga as aves voando. Então, se o firmamento existe, é óbvio, é dedutivo que as aves estão abaixo dele. Não faz o menor sentido isso aqui, velho. Sabe o que é isso aqui? Sofisma. Mas vamos lá, vamos terminar de ver aqui, ó. Nossa, aquilo é... Ai, caramba. Ó, pastor, hein, cara? Que legal, velho. Deixa eu pegar essa cadeira bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela. Nós temos aqui uma cadeira. Legal pra caramba, mano. Olha só. Consegui colocar aqui a cadeira aqui. Olha só. Dá pra você ver aí? Muito bem. Olha aí. Me atrapalhou todo, mas vamos ver se a gente consegue explicar aqui. A expressão... Ah, agora eu vou pegar aqui meu livro, certo? E vou colocar o meu livro aqui. Aqui. Este livro está sobre a cadeira. Aqui é o chão. Imaginemos que aqui é o chão. Tem uma mesa aqui. Mas, entre o chão e a cadeira, eu posso dizer que se algo está aqui, está sobre a cadeira, você dirá pra mim, não, pastor, não está sobre a cadeira. Xandão, você treina o abdômen. Este aqui está abaixo da cadeira. Treino. Sobre. De baixo. Não é verdade? Sobre quer dizer de baixo. Mas acima, sobre, é assim. Correto? Tá certo, pastor. Tá? Eu vou te fazer uma pergunta só. Posso? Posso fazer uma pergunta? Eu não precisaria nem perguntar, né? Se vocês do chato aí tivessem entendido. É que vocês têm o que ir baixo, né? Então eu vou ter que falar. Aonde que está o firmamento, então? Nessa retórica do pastor. Aonde que se inclui o firmamento aí? Se ele está falando que as aves estão voando sobre, ou seja, em cima de um firmamento, onde está o firmamento, então? Se o que a gente vê é contrário ao que ele está falando. Quem que sai por aí e vê alguma ave voando em cima de um firmamento? Você vê as aves voando no céu. Aonde está o firmamento, então, pastor? Obrigado. Ah! Aonde que está o firmamento, então? Ele está usando a cadeira. No exemplo que ele está dando aqui, a cadeira é como se fosse o firmamento. E a ave é como se fosse o livro. Ele está falando que lá, segundo a tradução que ele está falando que está certa, ele está falando que está certa. É sobre. Sobre significa acima, claro. Em cima de algo. Acima de algo. Aqui nessa metáfora que ele está fazendo, utilizando esses dois instrumentos aqui, a cadeira, no caso, é o firmamento. E a ave seria o livro. Ela está acima do firmamento. O problema dessa argumentação dele é que ninguém vê o firmamento. Onde que está o firmamento? Pela lógica dele, o firmamento simplesmente não existe. Não tem. É óbvio. O cara está aqui mostrando isso. Ele está usando a cadeira como exemplo de firmamento aqui, nessa analogia. Onde está o firmamento, que é o mais importante? Como é que você pode remover o firmamento da Bíblia, ô pastor? Sendo que Deus criou, cara. Está lá. Está aqui. Eu vou ter que abrir. Tem que abrir, cara. O matador de onça mandou cinco reais. Está aqui, ó. Xandão, assiste esse vídeo aqui. Ó. Vamos ver. Ó. O que você está assistindo? Ht do B. S2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. Veja, ó. Haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus, o firmamento e separou as águas estabelecidas aqui, sim, ó. Ele deixa claro, ó. Abaixo desse limite, que são as águas que nós temos acesso aqui, que está no nosso mundo, das que ficaram por cima do firmamento. As águas que estão por cima do firmamento, a gente não tem acesso. As aves, por outro lado, a gente sabe que estão voando abaixo de um firmamento e não acima. Se estivessem acima, nós teríamos que ver isso acontecendo. Não é o que a gente vê. Estão entendendo? Isso aqui que o pastor está fazendo, ele está transferindo um problema que a gente teria que falar, que é sobre a questão da existência ou não do firmamento. É aqui que a gente tem que prestar atenção. E não nesse negócio de acima e abaixo. É simples, cara, de entender isso. O pastor está tentando fazer samba. Ele está sambando ali. Por isso que eu dei risada e falei que ele tinha arrumado pra cabeça. É óbvio que ia cair nisso daqui. Não tem como negar a Bíblia. Você pode fazer quanto sofisma você quiser. A palavra é clara. Está aqui, ó. Criou o firmamento, cara. Dentro dessa analogia que o pastor está fazendo aqui, ó. Vou repetir. O firmamento seria a cadeira. E as aves seriam o livro. Só que nós temos um problema. Se ele diz que as aves estão voando acima do firmamento, então não existe o firmamento. Porque o que a gente vê são as aves voando onde? No céu. Alguém vê algum firmamento? Alguém alguma vez saiu de balão? Algum avião por aí passou e trombou numa barreira firme? Sólida? Que seria o firmamento? No mesmo lugar onde as aves voam? Não existe isso, mano. O firmamento está muito acima de nós. Não tem como você chegar lá, tá? Se alguém já chegou através de algum teste, a gente não sabe. Então não faz sentido essa linha de raciocínio do pastor. Nenhum. Basta você ler. O chat de R, cifrão 2.2. Ele está confundindo sobre com sobre KKKKKKKK. E Deus, ao firmamento, deu o nome de céu. E aí passou a tarde e raiou a manhã. Foi o segundo dia. Ó. Então disse Deus que as águas que estão sob, sob o céu, se reúnam num só lugar. A fim de que apareça a parte seca. Qual que é a parte seca? A parte seca é onde a gente vive. Que nessa época era conhecida também como a Pangeia. Quando tudo estava fixo num continente só. A terra era uma só. Ela não era dividida da forma que é hoje. Certo? E assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra à parte seca. E a massa das águas que se haviam ajuntado ele chamou de mares. É isso que a gente tem acesso aqui. Onde a gente vive. Diferente das águas que estão acima do firmamento. Que nós não temos acesso. E que, inclusive, o dilúvio fala sobre isso. Existe a teoria de que falam que quando houve o dilúvio, as comportas do céu se abriram. E aí a terra foi inundada. Através das águas que vieram de cima. Não através das águas que estão aqui abaixo. Tá? E existem provas hoje de que o dilúvio ocorreu. Então vamos lá. Então não adianta, velho. Não tem pra onde correr. Beleza? Não tem pra onde correr, mano. Ô, pastor. Eu não sou pastor. Eu não sou nenhum tipo de pregador. Eu não sou cientista. Só que é o seguinte. Eu vou te mandar o papo reto. Eu tenho liberdade pra falar. É isso. Aqui a gente chega no ponto nevrálgico. No problema da questão. Vocês adquirem títulos durante a vida toda. E quando chegam no seu ápice. Vocês percebem que vocês não podem mais falar a verdade. Porque vocês estão comprometidos com uma classe específica. Eu, por outro lado, não tenho comprometimento com ninguém. É por isso que muito youtuber sério tem que fazer vídeo explicando as coisas hoje em dia. E os caras que falam, que fazem a ciência, que estudam, que fazem aí o pastor, que fala sobre a bíblia, os religiosos. Ninguém explica nada. Porque quando chega na hora de falar sobre Gênesis aqui, sobre o firmamento, começa o sofisma. Aí começam a sofismar. Porque tem medo de falar o que está dizendo na bíblia. Porque vão perder seguidor. Vão ser chamados de maluco. De lunático. Porque vão ter que bater de frente com a ciência naturalística. Atual, moderna. Tá? Então, para de fazer sofisma. Tira essa porcaria dessa bola molhada, giratória aqui, ó. Você sabe que isso aqui não existe. Não existe... Um pastor que se preza, ele não pode ter uma porcaria dessa, ó. Porque não tem absolutamente nada a ver com o que está na bíblia. Essa bola aqui nunca existiu na bíblia. Em nenhum lugar da bíblia existe bola molhada, giratória, supersônica, no vácuo, do espaço, sideral, cheio de trilhões de galáxias e outros planetas além das galáxias. Não existe isso na bíblia. A bíblia é geocêntrica. A terra é o centro. E todo pastor sabe disso. Agora, os motivos que não te permitem falar a verdade, aí... Aí, né? Aí a gente pode especular quais que são, não é verdade? Eu tô cagando e andando, na verdade. A única coisa que me deixa puto é mentira. É sofisma. Eu não gosto disso. Se eu sou um pregador da palavra da bíblia, meu Deus, eu tenho que falar o que tá na bíblia. E ponto! Não interessa que o fulano não vai gostar. Não interessa que ciclano não vai gostar. Se eu me disponho a ser um pregador da palavra, eu tenho que pregar a palavra. Agora, se eu me disponho a defender a ciência moderna que te engana através dessa patética teoria da terra, bola, molhada e giratória, eu tenho que defender a terra, bola, molhada e giratória e tenho que tentar provar isso. É simples. Simples. Muito simples. Certo? Então pronto, tá aí, ó. Gostaram? Legal, né? Bacana pra caramba, hein? Nossa, que legal. Perdi 20 minutos. 20 minutos, não. Perdi meia hora da minha vida explicando o óbvio pra um monte de pessoa que não quer saber nem da verdade. É por isso que eu não tenho mais saco pra essas coisas. Quem quer a verdade, busca e corre atrás dela e a consegue. Não sou eu que vou abrir a cabeça de vocês e vou colocar a verdade aí dentro, não. Eu posso dar vestígios, como eu tô fazendo agora. Quem tem que fazer o dever de casa é vocês, tá? Então quem tá afim de descobrir a verdade, vai lá e lê a Bíblia. Beleza? Pronto. Queria saber como funciona o dia das...